Durante o show de Júnior Viana, o prefeito teve a brilhante ideia de pular de cima do palco para o público lhe abraçar, porém acabou se dando muito mal. Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley. Dessa vez vamos falar de uma das cenas que vem chamando muita atenção nas redes sociais. Isso porque um prefeito acabou pulando do palco e se deu muito mal durante o show de Júnior Viana. Mas antes de pedir ao conteúdo, eu gostaria de deixar um recadinho aqui para vocês sobre nossa ação digital. Você já está participando da nossa ação digital que com apenas 50 centavos você pode ganhar 5 mil reais? Se não, eu vou mostrar aqui como é muito simples fazer. Aqui na descrição você vai achar este link aqui. Nesse link você clica, você vai ser direcionado para esta pasta. Chegando nessa pasta você pode escolher quantas cotas você quiser. E aqui você clica em reservar. Aqui você coloca o seu nome completo, número de telefone, repete seu número de telefone, clica aqui no li e concordo e clica em reservar. Será gerado um código onde você vai pagar e você vai estar concorrendo aos 5 mil reais. Pois é rapaziada, lembrando a todos que o link da nossa ação está aqui na descrição. E com apenas 50 centavos você pode ganhar 5 mil reais. E o sorteio ocorrerá pela Federal. Então falei para vocês anteriormente, dessa vez vamos falar de uma das cenas que vem chamando a atenção nas redes sociais nessas últimas horas. O que acontece rapaziada, durante um show de Júnior Viana o prefeito subiu no palco e ele teve a brilhante ideia de pular de cima do palco para o público lhe pegar, como alguns artistas famosos já fizeram. Porém ele acabou se dando muito mal que o público meio que deixou ele cair no chão. O prefeito do município de Senador Pompeu Ceará, Maurício Pinheiro, estava comemorando o aniversário da cidade quando se empolgou um pouco mais e decidiu pular do palco em direção à plateia. O público foi pego de surpresa e acabou não segurando o prefeito que foi direto para o chão. Pois é rapaziada, antes de eu mostrar o pronunciamento do prefeito, eu gostaria de mostrar aqui para vocês as imagens chocantes. Música Música Pois é, como vocês viram ali, o prefeito se empolgando no show de Júnior Viana e pulando em direção ao público. Só que ninguém lhe segurou. Agora eu vou te falar, meu velho. E vejam agora o pronunciamento do mesmo. Oi pessoal, boa tarde, tudo bem aqui? Eu vou dar um abraço para toda a população de Senador Pompeu e também para a mídia, que está aí bombando o vídeo onde eu pulo do palco para o braço da população. É, realmente pessoal, eu estava muito emocionado porque você ter seu nome ouvido por milhares de pessoas gritando seu nome, Maurição, 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 a gente se emociona. Quero dizer para todos que ninguém se feriu, ninguém se machucou. Então eu peço a Deus e quero dizer também, quem me conhece sabe que eu sou um brincalhão, que eu sou extrovertido, mas também sou um cara muito trabalhador. Quem é de Senador Pompeu conhece e sabe o trabalho que nós estamos fazendo aqui no município de Senador Pompeu. Grande abraço para toda a população. Fique tranquilo. Não me machuquei e ninguém ficou machucado com aquela minha atitude, ok? Grande abraço para a população e para toda a imprensa. Abraço. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, o prefeito falando aí que se empolgou um pouco e por isso pulou ali em cima do público, está um pouco emocionado. Cara, muito bizarra esse tipo de situação e por pouco, graças a Deus aí, né, que não aconteceu nada demais, ele não se acidentou. Prefeito, seu prefeito, não faça mais isso não. Pois é, rapaziada, muito complicada essa situação, velho. Mas e você, o que é que realmente achou? Deixa aqui embaixo nos comentários. Deixa aqui embaixo.